Eu acho que a minha apresentação vai ajudar um pouco a entender os esforços que o governo tem feito para colaborar com que as empresas aumentem a sua competitividade e produtividade. Eu vou procurar não me estender muito. Começando, eu pretendo falar um pouco a respeito da inovação, do que a FINEP considera inovação. Eu não vou falar do porquê inovar, porque todo mundo está cansado de saber porquê, mas eu acho importante falar um pouquinho a respeito da inovação. Todo o desenvolvimento, toda a novidade em produtos, processos e serviços, somente é considerada inovação se ela for disponibilizada para a sociedade, ou seja, se ela for levada a mercado. Caso ela esteja na prateleira, engavetada, ela não é considerada inovação. Nesse ponto, as empresas possuem um papel fundamental. Para quem não conhece ainda a FINEP, a FINEP é a Agência Brasileira de Inovação, uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu comecei pelo conceito de inovação, pois ela é o motivo da nossa existência como instituição. Fornecer apoio governamental via a disponibilização de recursos financeiros e via também a formulação de políticas públicas que ajudem as empresas a se manterem competitivas, incrementando a sua produtividade por meio da inovação, que é um pré-requisito fundamental para, caso elas assim desejem, se inserirem nas cadeias globais de geração de valor. Materializando essa visão, o governo federal lançou o programa Inova Empresa, que trata de uma avançada política industrial e tecnológica que reúne diversos elementos cruciais para uma ação de apoio bem-sucedida. Para incentivar as empresas a inovar, incrementando suas atividades de pesquisa e desenvolvimento e as suas apostas em projetos de maior risco tecnológico, foi destinado um montante de recursos nunca antes reunidos em um único programa. São praticamente 33 bilhões de reais, divididos em diversos tipos de apoio, desde crédito a taxas de juros subsidiadas, até recursos a fundo perdido. O plano lançado em março deste ano já é um sucesso total. A demanda inicial apenas por financiamento e subvenção já ultrapassa uns 56 bilhões de reais, contra os 33 bilhões de recursos disponíveis, reunindo mais de 1.900 empresas e mais de 220 instituições científico-tecnológicas. O plano é composto por diversos programas, todos com foco setorial, ou seja, abordando temas especializados, o Innova Saúde, o programa que contempla os equipamentos médicos hospitalares, é um deles. Este montante de recursos unidos somente se tornou possível por meio da integração de diversos instrumentos de apoio de diversas entidades e órgãos públicos federais articulados com um único objetivo, viabilizar uma estratégia de sucesso para as empresas brasileiras. O Innova Empresa reuniu, em uma única ação, não apenas empresas públicas, mas também agências reguladoras e uma grande quantidade de ministérios, mais de oito ao todo. Tomando o Innova Saúde como exemplo de articulação, foram reunidos diversos instrumentos de apoio da FINEP, do Ministério da Saúde, do CNPq e do BNDES, para apoiar projetos de empresas, hospitais, laboratórios e ICTs, ou de parcerias formadas entre essas entidades. Foram contemplados projetos em duas linhas, uma linha para o segmento farmacêutico e outra linha para o segmento médico hospitalar. A ideia é que nos fosse apresentado um plano estratégico de inovação dentro desses temas, e que ao invés de as empresas buscarem apoios dispersos para esses planos, em diversos lugares, tendo que dar entrada com diversos projetos, elas nos apresentassem esse plano, de modo que nós identificaríamos qual é a parte passível de apoio e por qual instrumento, fornecendo todos os recursos disponíveis em um único processo. Nós cuidamos da burocracia, montando a matriz de recursos disponíveis, e as empresas cuidam de obter os resultados, que no final das contas é a inovação, lembrando do conceito que eu mencionei no começo. O marco legal tem evoluído, a definição de produtos estratégicos, que são aqueles de valor mais elevado, que tem mais peso no orçamento do governo, os importados, ou os consumidos em grande quantidade, a definição das diretrizes para as compras públicas, e o estabelecimento de preferências por produtores brasileiros, culminaram nos arranjos das PDPs, as parcerias para o desenvolvimento produtivo, onde o governo tem empregado o seu poder de compra para incentivar a inovação, garantindo que parte de suas compras seja de empresas nacionais que se comprometeram a inovar. A evolução do marco legal, em conjunto com a melhoria contínua dos arranjos institucionais criados, caminha para a definição de uma nova política em saúde. Uma ação tão grande como essa do Inova Empresa, gera dúvidas, principalmente por parte dos atores menores, mas que não são menos importantes. Como resultado da atenção especial que o governo tem destinado à inovação, paralelamente aos recursos do Inova Empresa, o orçamento da FINEP aumentou bastante, e a nossa demanda por recursos também. A única coisa que não aumentou foi o número dos nossos analistas. e isso obrigou a gente a se reinventar. Um dos pés do Tripec que sustenta a reinvenção da FINEP é o Inova Empresa. O segundo é a descentralização das nossas operações. Para agir de maneira mais eficiente, junto às micro e pequenas empresas, a FINEP está descentralizando suas operações de crédito e subvenção via repasse de recursos a agentes estaduais de fomento, que são operações de porte menor, podendo normalmente as empresas acessarem o fundo de aval estadual, ajudando a resolver a questão das garantias, que é um dos grandes gargalos para elas obterem financiamento hoje. Não tenho como mostrar aqui os exemplos das parcerias já formadas, mas nada disso aconteceria se nós demorássemos uma eternidade para entregar aquilo que foi prometido. Portanto, o terceiro pé do Tripec é a agilidade. A FINEP tem trabalhado fortemente para reduzir os prazos e eliminar a burocracia. O resultado de tudo isso é o FINEP 30 dias, que nada mais é que um novo processo de apresentação de propostas dos planos estratégicos de inovação das empresas, com análise e definição das condições de apoio e contratação. Em, no máximo, 30 dias, a empresa fica sabendo o seu limite de crédito e as condições, taxa de juros, prazo de crença e amortização. Em mais 60 dias ao todo, 90 dias, 3 meses, a empresa já está recebendo os recursos. Isso levando em consideração que esse prazo, que hoje é de 90 dias, era superior a 270. A ideia é mais velocidade sem perder qualidade. Por último, eu gostaria de deixar... provocar um pouco a curiosidade de vocês, falando a respeito do que vem por aí, que as novidades não acabam, a inovação é um processo que deve ser contínuo, que são os próximos programas e novas dentro do guarda-chuva do plano em nova empresa, que estão previstos para o ano que vem. E é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e pedir desculpas pela falta da apresentação que acabou não chegando. Obrigado. 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 Obrigado.